E aí, já descobriu o que significa celeridade? Celeridade? Pessoa ser sincera, será? Pô, não sei, cara, não arrisque nada. Tem um dicionário aí? Pra mim deve ter alguma coisa a ver com rapidez. Deve ser alguma coisa séria, né? Celeridade. Só se ela for derivada de alguma coisa de celebridade, alguma coisa séria. Essa é mais uma questão pra ele, o professor Faguinha. Acertou quem pensou rápido. Celeridade significa o mesmo que agilidade, velocidade.